Olá, me chamo Verônica, sou engenheira civil, adquiri o curso completo da Cursos Construir e eu utilizei muito e utilizo hoje no meu dia a dia o template otimizado. Aprendi muito no Revit, aprendo a cada dia, não vivo mais sem o template, não vivo mais sem o Revit, não faço projetos em nenhum outro software. Antes mesmo eu já não fazia, depois que eu conheci o Revit já faço menos ainda. O template otimizado, ele aumentou a minha produtividade no dia a dia, eu não perco tempo fazendo nada, já tem tudo pronto, já tem tudo muito prático, muito rápido. Depois que eu aprendi a mexer com Revit, eu já fechei vários clientes, eu já tenho uma carteira de clientes vasta, então eu consigo organizar minha agenda para atender outros clientes, antigamente já não conseguia, eu indicava para outros profissionais da área, porque eu não sabia mexer com o projeto, eu não sabia projetar nos softwares que a gente está acostumado a ver aí. Então, hoje o Revit para mim é vida, eu tenho já um projeto com um apartamento de 20 andares, de 20 unidades, são 5 andares. Fiz todo no Revit, projetei arquitetura, estrutura, fiz o hidráulico, elétrico, então, para mim é fantástico, é maravilhoso, eu não vivo sem ele, e esse template me salva todos os dias, quando eu penso que eu preciso fazer algo, ele já tem criado. Então, eu descubro que cada dia a mais tem novidades que eu não esperava. Indico super e recomendo para quem quer trabalhar com projetos na área de arquitetura, por engenharia, design de interiores, eu indico super o Revit e garanto, você não vai se arrepender com esse template otimizado, mais ainda, você vai ter tendo para fazer coisas que você jamais imaginaria ter.